e responsáveis criarem aí programações, né, pra manter a criançada entretida, ativa nesse período também, acende um alerta, né, sobre o risco de acidentes domésticos, que infelizmente são muito comuns nesse momento. E esse será o tema da nossa pauta médica de hoje, tá? Nesse primeira parte do bate-papo, a gente recebe o doutor Davi Nordon, que é ortopedista pediátrico. Tem uma segunda parte depois que a gente vai falar sobre a prevenção desses acidentes. Seja bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde! É um prazer te conhecer igualmente. Fica à vontade, porque realmente, né, criança em casa, a gente sabe que eles vão ter várias ideias, muitas vezes eles não ficam assistidos o tempo todo, porque os pais ainda estão trabalhando, e as ideias nem sempre são boas, né? E aí eles acabam, muitas vezes, entrando, acontecendo algum tipo de acidente. É fato que os prontos-socorros, os atendimentos de urgência e emergência, ficam mais cheios de criança nessa época do ano, doutor? É, assim, com certeza. O pronto-socorro tem as suas épocas, né? Então a gente sabe que no inverno é gripe, resfriado, né? E nas férias são os acidentes mesmo que vêm bastante. E quais são os mais comuns? Fraturas? O que a gente pode colocar nesse ranking? Olha, cada época tem a sua coisa diferenciada, né? No geral, o mais comum é queda mesmo, elas vão cair, bater alguma coisa, alguma coisa simples. Bater o dedinho. O clássico de domingo à noite é o dedinho, que eles bateram no sofá no fim de semana. Ai, já começa na infância, né? O dedinho sobrar no pé da mesa. Exatamente. E isso é um trauma mais tranquilo, assim, mais simples, né? Mas é importante lembrar, nessa época de verão especificamente, que tem os acidentes com piscina, com lagos, com rios, mar. Muito importante começar a falar sobre isso, por isso já temos aqui uma ilustração, pra gente lembrar de ficar sempre atento quando as crianças estiverem dentro d'água. Por mais que eles já saibam nadar, né, doutor? Então quer dizer que afogamento é um dos que lideram o ranking de atendimentos? Tem afogamento e tem a própria mergulho em águas rasas, que é uma grande preocupação, não só pras crianças, mas também pros adultos, porque você calcula errado o quão profunda ela é, vai de cabeça na água e aí você tem um trauma de crânio, tem um trauma de coluna cervical e pode levar à morte, à tetraplegia, coisas graves. Tá. E na praia também, né? Na praia também. Porque também pode acontecer, muitas vezes a maré tá agitada, às vezes os avisos dos salva-vidas que estão ali não são suficientes e as pessoas acabam entrando cada vez mais pro fundo, né, doutor? Na praia aí é mais preocupante, especialmente o afogamento. Embora as crianças também possam se afogar em casa, numa coisa básica como um balde, com a própria privada, banheira com um pouco de água, mas na praia tem as correntes puxando e é por isso que a gente fala, né, água no umbigo é o sinal de perigo. É verdade. Levar isso a sério, né? Levar a sério. Não é só frase feita de pai e de avô, não, viu, gente? Exatamente. Água no umbigo é o sinal de perigo. É muito importante lembrar sempre. Sabe que uma vez eu conversando com uma amiga, ela me falou de um caso que ela soube de uma criança que caiu, uma criança bem pequena, tá, naquela fase em que começa a andar. E é uma situação que muitas vezes a gente não imagina que possa ser real. Balde, a pessoa tá fazendo limpeza na casa, o balde tá cheio da água porque ela tá limpando e tudo mais. E a criança, pelo fato da cabeça ser um pouco mais pesada nessa fase da vida, o corpo, né, ter essa desproporção ainda, né, anatômica, muitas vezes a criança acaba caindo pra frente. E caindo dentro desse balde pode sofrer um risco muito grave de afogamento também. Então uma coisa que muitas vezes parece muito simples e evitável pode se tornar um problema muito grave, né, doutor? Exato. Se você for ver, nessa piscininha que tá mostrando aqui na imagem, né, nas próprias instruções dela, ele fala pra não deixar a criança desacompanhada, que é isso, coisa de 10 centímetros de profundidade, 10 centímetros de água é pouquíssimo, né? Já é o suficiente pra criança realmente cair de cabeça e não conseguir, não ter o reflexo de tirar a cabeça pra não se afogar. Não conseguir se defender, né? Exato. Tá certo então, gente. Já temos aí o primeiro grande alerta com relação a afogamentos na piscina ou na praia. Vamos dar uma olhada agora numa outra situação? A gente quer levá-los pra brincar, parques, brinquedotecas, praças, né, atividades lúdicas. O que a gente pode ter de complicação numa situação como essa, doutor? É, os parques, eu vou te dizer que aconteceu comigo esse ano, era dia dos namorados, eu estava no clube, meus filhos estavam nas aulas, eu estava tomando café. Iniciou-se uma criança gritando, que não é incomum no clube, mas aí já encontrou a mãe e falei, ah, tudo bem, acho que se acertou. Eu bati, vi de lado, de olho, assim, de rabo de olho, né, de repente eu olho o cotovelo da criança torto. A criança tinha caído do trepa-trepa, feito uma fratura supracondiliana, que é uma fratura muito comum no cotovelo da criança, a gente vê bastante isso. Acabou tendo que ser operada, porque é uma fratura que se operava diante da gravidade, né, então isso é uma coisa que tem, essas quedas dos brinquedos, ele mexe, você escuta aí de acidentes em parquinhos, né, balanço, um clássico, a criança está balançando e a outra passa na frente, e aí acerta com balanço. Então, são coisas muito comuns, mas fraturas, quedas e esses traumas, essas contusões, assim. Há cerca de um mês e meio na escola das crianças, na classe da minha filha, uma criança de seis anos, quebrou os dois braços caindo do balanço. Aquela brincadeira de balançar e querer pular quando está na parte alta, e descer do balanço enquanto ele está em movimento, ele caiu de mau jeito e quebrou os dois braços ao mesmo tempo. Então, você imagina que difícil que foi para essa criança passar por esse período, né, imagina passar as férias inteiras com os braços engessados, ou numa recuperação de uma cirurgia. Então, é bom deixá-los brincar, deixá-los à vontade. Que dica você dá para, ao mesmo tempo que a gente deixa as crianças à vontade, ficar ali com os cuidados e tentando dar um pouquinho de consciência para eles com relação a esses perigos? São duas coisas, são três coisas, na verdade. Uma é você ficar de olho, que às vezes é difícil, porque geralmente eles se machucam quando você desvia, assim. É aquela piscada, né, doutor? Exatamente, é na piscada, é impressionante. A segunda é a orientação. Quanto mais você orientar a criança, melhor, né, para ela saber que é perigoso, para não fazer isso, às vezes é difícil. A gente sabe que não escutou muito, mas a gente tem que orientar. E a terceira negócio que às vezes pode parecer meio surpreendente, se você for ver em outros países, eles têm parquinhos mais perigosos que os nossos. Então, eu digo mais perigosos porque trepa-trepa é mais alta, as escaladas são maiores. Tem desafios mais interessantes, eu já vi isso mesmo. E esses desafios treinam a coordenação da criança para ela ser mais hábil, né, ser mais hábil motoramente, e quanto mais hábil, mais forte, menos ela vai cair, menos ela vai se machucar. Então, parece meio paradoxal, né? É verdade. Eu vou colocar um negócio mais difícil, mas não. Mais difícil acaba sendo melhor. É verdade. Por treino. E tem também que tomar cuidado com o tipo de piso que existe nesse parquinho, né, porque a gente sabe que os pisos um pouco mais molinhos, eles vão absorver melhor o impacto, né? Agora, se for concreto, né, aquele piso mais duro, a consequência do tombo pode ser maior. Eu me lembro, você comentou de parques fora daqui, eu me lembro que me surpreendeu bastante um dos parques de praças abertas, assim, em que a gente foi em uma cidade nos Estados Unidos, o piso era aquele piso emborrachado, não era o EVA, era aquele piso que absorve bem o impacto. Então, tem o desafio maior, mas tem esse pensamento, essa cultura de cuidado também, caso o acidente aconteça, né? Isso. Ele ajuda, mas não resolve tudo também. Resolve, é verdade. Mas uma grama, uma terra, pode ser um pouco menos... Sim, muito melhor que concreto. Concreto é cruel. Sem dúvida. Agora, suturas também são muito comuns nessa fase? Bater o queixo no chão, abrir testa? Puxa, todo plantão vinha uma pra suturar. Isso acontece bastante. É legal lembrar que a sutura, na verdade, você precisa ter um corte razoavelmente maior, mais profundo, pra precisar dar os pontos mesmo. Muitas vezes, o curativo simples vai resolver. Mas quem vai saber isso é o médico. Claro. Então, sempre levar pra avaliação médica, né? Exato. A gente tava vendo algumas imagens aqui também, da criança em casa, né? Cuidando ali com as tomadas, mexendo muitas vezes em situações que possam colocar essa criança em risco, panela quente no fogão. Quer dizer, mesmo... Ah lá, essa imagem é um clássico, né? Tudo é brinquedo pra criança, principalmente nessa fase. E aí, eles não têm noção. Prender dedo em gaveta, puxar panela de fogão. Então, os cuidados em casa também são imprescindíveis, né, doutor? Sim, isso aí foi a cara dos meus filhos, escalar o armário. Mas você tem que ficar de olho. De novo, educação sempre, sempre orientar a criança, mas tem algumas coisas que você pode prevenir. As tomadas, mesmo eles falando que essas tomadas que são mais profundas, as novas, né, são mais seguras. Nada impede a criança de pegar e enfiar alguma coisa lá no buraco da tomada. Então, você pode pôr as capinhas protetoras, você pode comprar dessas capinhas, você pode você mesmo fazer colocando, por exemplo, um durex, uma fita transparente, cobrindo já, ajuda bastante, já melhor que nada. E não deixar acessível o carregador, coisa que eles podem pegar o carregador e pôr na boca, né, o cabo mesmo. Sim, ligado na tomada, né? Isso, então sempre separa, ele guarda quando você não tá usando, que é mais seguro. E esses armários, no geral, tem os prendedores de porta pra criança não abrir, que seguram, assim, tem as travas e as quinas, tem protetor de quina. Tem várias coisas no mercado que ajudam a proteger e se você não quiser gastar muito, você também pode fazer você mesmo em casa. Dá pra improvisar, né? Dá pra improvisar, lógico, usando material de qualidade. Claro, e seguro, né? E seguro. É, que realmente dê a segurança desejada. Eu vi uma cena ali que também, infelizmente, acaba sendo muito comum com crianças, principalmente as bem pequenas em casa, que é material de limpeza, né, produtos químicos e remédios também em lugares muito acessíveis, em partes baixas de armário. Isso é um grande risco também, né, doutor? É, isso, assim, você tem que orientar também, de novo, sempre orientar a criança que aquilo não é pra ela mexer. No geral, o cheiro do produto químico já é uma coisa que chama atenção. Então, você pode mostrar mesmo, ó, isso aqui, ó, pode sentir o cheiro disso aqui, isso aqui, você não deve mexer, né? Mas, além disso, deixar fora de acerto, né, pra você deixar lá embaixo, não deixar lá em cima. Mas, aqui, a gente estava discutindo isso antes aqui nos bastidores, que a criança pode muito bem pegar uma cadeira, subir e alcançar. Mas, geralmente, a criança que tem isso, né, já tá tendo esse planejamento de colocar a cadeira, subir pra alcançar, ela também vai entender, quando você orientar, que esse aqui não pode, esse especificamente não pode mexer. Já pode ter a consciência de que aquele é perigoso pra ela, né? É mais perigoso essas criancinhas pequenas, que ele não vai conseguir fazer tudo isso e vai pegar o que tá no chão. Que são muito bebezinhas, né? Exato. Essa época do ano também aumenta a incidência de casos de ingestão de produtos perigosos? O grande negócio é que, assim, nesse período, não tem nada de mágico, eles estão em casa. Eles estão em casa, mais tempo em casa é mais tempo exposto. Na escola, não vai ter produto químico à disposição o tempo todo. Eles não estão no parquinho o tempo todo brincando. Eles estão na sala de aula, eles estão sentados em cadeira. Então, dá uma diminuída nesses acidentes. Queira ou não queira. Agora, pra gente perceber a gravidade da situação, porque, assim, existem crianças que são mais sensíveis à dor, né? Tem gente que chama de dramáticas, né? Mas não, elas estão sentindo dor de fato. Às vezes elas são mais sensíveis realmente. E aí, quando elas tomam um tombo ou uma queda, ou uma situação em que a gente imagina que ela possa ter quebrado um osso, existe alguma forma da gente conseguir identificar isso? Ou só realmente quando a fratura é muito grave que ela vai ser visível a olho nu? Pra gente saber se realmente precisa levar um pronto-socorro, ou se a gente pode, de repente, tentar fazer esse cuidado em casa. Ou, às vezes, tem alguma trinca que é muito imperceptível que também tem que ser avaliada. Isso. Ah, o negócio é na dúvida leve. A melhor coisa é isso. Na dúvida leve, porque aí você não vai estar comendo bola de alguma fratura. O osso da criança tem uma característica, que é ele consegue fraturar sem deformar. Ele pode só amassar. São fraturas específicas da criança. Eu vejo muito isso. Uma criança pequenininha, que estava engatinhando, por exemplo, e aí caiu alguma coisa, para de engatinhar e você vê que ela está com uma dor no punho. E geralmente leva uns três dias para os pais irem procurar ajuda. Porque acha que não quebrou. Acho que só bateu alguma coisa assim e, na verdade, esmagou o osso. Esse é difícil de descobrir. O que é claro mesmo é que tem alguma deformidade ósita. Você viu, caiu. Igual aquele que eu contei, né? Que caiu e eu vi que o cotovelo estava evidentemente torto. Então, você viu que ele ficou torto, que ele ficou muito inchado, que ele ficou muito roxo, que você aperta, ela sente muita dor, que você aperta e crepita mesmo. Isso é evidência que quebrou. E aí, se realmente, já estou em dúvida se quebrou ou não, o que eu faço? Você apoia, por exemplo, o antebraço, uma coisa comum de quebrar rádio ou una. Você vai apoiar por causa da dor, para conseguir estabilizar, né? Tenta improvisar uma tipóia. Então, a tipóia a gente faz, por exemplo, com uma toalha ou com um casaco. Aqui, só para apoiar. E, às vezes, uma chapinha, um papelão, alguma coisa assim, só para estabilizar, né? Isso já te ajuda a poder levar para o hospital com mais conforto, porque a criança com isso quebrado, realmente é muito ruim de transportar. Ela sente muita dor. Então, você faz imobilização em casa e aí leva para o hospital. Como eu disse, na dúvida, leve para o hospital. Tá certo. Agora, uma coisa que assusta muito os pais, né? Quando a criança cai também, é quando bate a cabeça e, muitas vezes, fica parecendo que a criança não está ali, né? São sinais de que a batida foi muito forte. Eu queria que você falasse a respeito de pancadas na cabeça, quando procurar ajuda, porque é muito comum. Criança bate cabeça. Tem criança que bate cabeça o tempo todo, dá vontade de deixar com capacete, né? De tanto que vai, é galo o tempo todo. Mas quando que a gente consegue identificar o momento certo de procurar ajuda nessa pancada que a criança pode ter levado? Eu ia até comentar isso do capacete, que apesar de dar vontade, não precisa, né? É normal a criança, ela vai se machucar até a cabeça, não tem jeito. A gente tem que ficar atento aos casos que são mais graves e que chamam a atenção para você realmente levar ao hospital. Então, isso me perguntam demais. Me mandam muito perguntas disso, no geral, no Instagram, no consultório. Então, a criança caiu de altura acima de um metro. A criança vomitou. A criança desmaiou. Ou essa alteração de consciência que você falou, né? Ficou meio estranha, confusa e tal. São sinais para você levar para o hospital. Menos de um metro. Não vomitou, não desmaiou, não teve alteração de consciência. Pode ficar em casa, sob observação. E aquela história de que não pode dormir é um mito. Ela pode dormir sim. Quero ver se deixar 24 horas a criança sem dormir. De jeito nenhum, né? Então, ela vai dormir, faz parte, ela vai chorar e depois vai relaxar e vai dormir. É só ficar de olho. Se nada disso aconteceu, ok, não precisa levar para o hospital. Nesse tempo que você está observando, alguma coisa mudou, leva para o hospital. Como eu disse, na dúvida, leva para o hospital. Na dúvida, leva sempre, né, gente? Mas ainda assim, né? A gente fala, ai, quantos riscos que as crianças estão sujeitas. Isso faz parte da infância, né, doutor? É claro que a nossa supervisão, ela não pode ser a ponto da criança não fazer as atividades que são importantes para o desenvolvimento dela. Porque tem muita criança que está passando férias, infelizmente, em frente a uma televisão, em frente a um videogame ou com um celular ou um tablet na mão. Então, criança precisa brincar, criança precisa desse tipo de experiência. Mas é claro, com a gente ali, tentando assegurar, né, a segurança dessas atividades, né, doutor? Ela ficar só vendo TV, só na tela, alguma coisa assim, é muito pior do que ela correr o risco de se machucar. É verdade. Muito pior, sem dúvida nenhuma. A gente acabou de falar, parquinhos mais perigosos justamente para treinar. Então, essa é a ideia, é isso que eles estão precisando, treinar mesmo, habilidades motoras, que a gente teve muito comprometimento durante a pandemia. Vida ao ar livre, jogar bola, subir no trepa-trepa, cama elástica, todas as atividades físicas, inclusive, para trazer esse físico com mais força e vigor para a vida adulta depois, né, doutor? Posso aproveitar e falar uma coisa da cama elástica? Claro, né? Porque essa é uma dúvida super comum também. Importante. Então, a cama elástica, eu sei que é um desafio, que eu deveria dizer, não pode antes dos seis anos. Quem segura? Quem segura? Então, assim, vai usar a cama elástica. O que você tem que prestar atenção? Crianças de massas diferentes não podem ir juntos. O que eu quero dizer, uma criança muito grande, uma criança muito pequena, não vai rolar. Na hora que a grande pular, a pequena vai voar. Então, você coloca crianças mais ou menos na mesma idade. Pode cair em cima dessa criança pequena também. Pode cair em cima, pode quebrar. O que mais acontece é fazer tudo de tornozelo, na realidade. Mas é isso. Então, não coloque crianças de massas diferentes. E aquilo do pai, sabe, que adora, né, o pai pula, as crianças voam, né, evite fazer isso por causa do risco. E aí, lógico, quanto menos criança na cama elástica, melhor. Se você tiver uma criancinha pequena, fica lá junto, segurando, tal, junto, pode ser do lado de fora mesmo, pra não ter o esquema de massa que eu falei, né, lá segurando, tal, e as outras mais ou menos na mesma idade, sempre. Tá certo. Muito bom. Ai, que papo bom, gente. É tão bom falar sobre criança, sobre infância, né, melhor fase da vida, sem dúvida. Quero agradecer, então, o doutor Davi Nordon, que é ortopedista pediátrico. Pra você fazer contato com ele é através do Instagram, arroba drnordon, com N no final, tá bom? Arroba drnordon pra seguir no Instagram. E daqui a pouco o papo continua, a gente vai conversar com o bombeiro a respeito desses primeiros cuidados que a gente tem que ter imediatamente após os acidentes com as crianças também, tá bom? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Feliz Natal pra você, pra família. E vocês também, boas festas. Prazer, viu? Obrigada, até. Apesar da prevenção, é possível que ainda ocorram acidentes com elas, né, durante algum momento de distração. É aquilo que a gente acabou de comentar. Às vezes, um segundo é o que precisa pra acontecer alguma coisa. Por isso, a gente convidou o capitão André Elias dos Santos, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, pra nos ensinar aqui alguns procedimentos de primeiros socorros que podem ser essenciais pra salvar uma vida. Olá, capitão. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Fica à vontade, viu? Muito importante falar sobre isso, porque a gente não cansa de ver vídeos, ainda mais hoje, né, com internet, com acesso a imagens do mundo inteiro, de uma ação que foi providencial, que foi na hora certa pra que aquela vida continuasse. Seja de uma criança engasgada, seja um adulto, né, uma massagem cardíaca, alguém que sabia fazer, né, aquele movimento na hora certa, da forma correta e que conseguiu salvar essa vida. Então, esse conhecimento é primordial e não é pra ser só pras pessoas do resgate, dos socorros como vocês, não é? Não, exatamente. É primordial e salva vidas. E não é só pra socorristas, não é indicado só pro pessoal da área médica. É para o leigo também. E a gente vai tentar passar um pouquinho hoje, então, como que funciona o RCP, ou a ressuscitação cardiopulmonar, para uma pessoa que nunca fez, que não sabe como fazer, mas que tem um mínimo de treinamento, bem básico. Vamos falar, antes de falar dessa ressuscitação, você trouxe até o nosso amigo aqui. Trouxe um boneco, né, que é o manequim que a gente faz. Mas uma situação muito comum também, tem um bebezinho aqui, que é a questão do engasgo. Gente, isso dá um pânico. Tem muitas mães, muitos pais, que não deixam as crianças, por exemplo, experimentarem sozinhas frutas, alguns legumes, quando começa a introdução alimentar, justamente por medo desse engasgo. E mesmo assim, muitas vezes pode acabar acontecendo, mesmo com todos os cuidados. Às vezes uma bala, às vezes uma pipoca para uma criança um pouco maior. O que a gente faz? Qual é a manobra correta para conseguir desengasgar essa criança? Bom, a gente precisa ficar atento aos sinais. Então, se a pessoa, podendo ser criança ou adulto, tá? A gente costuma dividir em três faixas etárias. O adulto, a criança e o recém-nascido. Não tem uma idade correta, né? Tem o porte, a estrutura da criança. Às vezes você pega uma criança de três anos de idade, que é um pouquinho menor, um pouquinho maior. Então, é mais ou menos por aí. A pessoa começou a tossir. Você incentiva a tosse. A tosse, por si só, ela já faz um movimento com que aquele objeto que está obstruindo a sua via aérea seja expelido. Nunca bater nas costas, né? A tosse já é um mecanismo de defesa, então. Já é um mecanismo do próprio organismo de tentar expulsar aquilo. Mas tem uma pessoa que está engasgada e não consegue tossir. Aí é um grande problema. Aí nós vamos ter que fazer uma manobra de desengasgamento. Tá. Então, eu vou ter essa manobra no adulto e na criança. No adulto é quando a gente vai por trás e faz aquele movimento em forma de J, certo? Que muitas pessoas já ouviram falar. Então, eu posso começar demonstrando no próprio manequim. Tem um lugar certo para colocar as mãos, né? Tem. O lugar certo, ele é, comumente a gente fala, a boca do estômago. Mas ele é dois dedinhos aqui para baixo do início do nosso processo chifoide. Que nada mais é do que o ossinho que a gente tem que começa aqui no peito. Então, um pouquinho para baixo. O ossinho que a gente comumente conhece como externo. Exato. Esse aqui. Então, no final dele... Dois dedinhos para baixo. Dois dedinhos para baixo. Isso. Que é bem onde está o estômago. Então, eu vou posicionar minha mão, né? Identifico. Posiciono. Mão fechada. A outra mão por trás para ajudar. E vou fazer em forma de J. Vários movimentos. Isso. Trazendo o punho para cima. Trazendo para trás e para cima ao mesmo tempo. Para trás e para cima. Para trás e para cima ao mesmo tempo. Tá. E aí, esse movimento vai fazer com que o ar residual do pulmão expulse o objeto. E realmente vai expulsar, assim, a ponto de chegar... Voar longe. Voar longe. Exatamente. Isso no adulto. Numa criança, oito anos de idade, um porte um pouco maior, vou fazer igualzinho, mas vou me ajoelhar para poder ficar na altura de onde nós vamos nos posicionar. Então, é importante que a cabeça da pessoa esteja mais ou menos na altura da nossa, então. Como a pessoa está aqui, eu vou estar exatamente me posicionado atrás. Então, para a criança, ajoelha. Para a criança, eu vou ajoelhar. Agora, para o recém-nascido ou para um bebê que é um pouquinho menor, aí o procedimento muda um pouco. Então, eu vou, primeiramente, verificar se ele está respirando ou não, né? Eu posso posicionar ele no meu braço, verifico. Posso tentar fazer o pinçamento do objeto ou do que for que ele tem ingerido, tomando muito cuidado para não aprofundar, né? Esse objeto. Então, é um pinçamento. Consigo enfiar minha mão e pegar com dois dedos? Ok. Não consigo? Vou passar a seguinte manobra. Verifico se ele está respirando ou não está respirando. Então, eu vou, com o meu dedo, anelar em médio, posicionar bem na linha dos mamilos e fazer cinco compressões. Essas compressões, elas vão ajudar também a expulsar ali o ar residual dos pulmões. Fiz cinco compressões, vou posicionar minha mão entre a boca da criança, passo para o antebraço da outra mão, tomando cuidado, cabeça mais baixo e dou cinco batidinhas aqui nas costinhas, entre a escápula. Tá. Volto para a outra mão, sempre tomando cuidado com a criança. Verifico. Voltou a chorar? Significa que deu certo. Não chorou, vou fazer mais cinco compressões e vou repetir o procedimento. Voltar para o outro antebraço, cabeça sempre mais baixa, porque se for um líquido ou algum objeto que já está um pouquinho solto, ele vai acabar saindo, né? Já vai escorrer. Muito comum engasgar após a amamentação, né? Sim, o próprio leite, muitas vezes até com aquele leite que volta um pouquinho, de uma de golfada, né? Exatamente. Isso, exatamente. Também pode acontecer. Então, o simples fato de você posicionar a cabeça mais baixa, a própria gravidade já vai se empenhar de fazer o papel, né? Tá. Cinco batidinhas, volto e verifico. Repita esse processo o quanto for necessário. Ponto importante, se eu estou com alguém perto, já peço para ligar o 93 e acionar o corpo de bombeiros ou qualquer outro serviço de emergência, o 92, o 90, que seja. E fale a situação, fale o que está acontecendo. Porque muitas vezes a orientação pelo telefone consegue salvar essa vida também. Muitas vezes, enquanto o socorro não chega, vocês vão orientando a pessoa do que ela pode fazer nesse meio tempo, não é, capitão? E aí, o próprio atendente vai, ele tem esse treinamento, ele vai falar, pô, coloco no VivaVoz, né? Hoje em dia, os nossos celulares são excelentes. Eu deixo do lado, põe no VivaVoz e vou falando o que está acontecendo. Tá. Agora, o que é importante a gente salientar, do engasgamento, se eu não conseguir desengasgar essa pessoa, ela vai evoluir para uma parada respiratória. E da parada respiratória, consequentemente, uma parada cardiorrespiratória. E aí, por isso que a gente sempre começa falando do engasgamento e vai para o RCP. Isso. Então, verifiquei a pessoa, está inconsciente, respira ou não respira, é isso que eu tenho que saber, ela está respirando, não está respirando? Vou acionar o serviço médico de emergência, bombeiro, SAMU, polícia militar, telefone 190-9293, enfim. Vou falar o que está acontecendo e vou iniciar o RCP, ou a ressuscitação cardiopulmonar. E aí, se for no adulto, então nós vamos nos posicionar lateralmente a essa pessoa, sempre numa superfície rígida, dois joelhos no chão, para evitar, né? Às vezes, estou aqui assim, vou me movimentar e vou acabar machucando a pessoa. Então, dois joelhos no chão. Mesmo esquema, tem o processo chifóide siniciano, né? Aquele ossinho do externo. Um pouquinho para cima, dois, três dedos para cima. Vou posicionar a minha mão forte, com a palma da mão... Aí é sobre o externo mesmo. Sobre o externo, sobre o externo. E com a outra mão, eu entrelaço os dedos e vou fazer as compressões. Importante, essas compressões, elas têm que ser profundas, elas precisam afundar e voltar completamente. Vou fazendo as compressões, vou falando com o atendente do 193, que está ali falando comigo, deixei o celular em viva voz, pedi para alguém ligar, e não vou parar as compressões até que o serviço médico de emergência esteja no local. Por mais que essa pessoa não esteja mais respondendo a esse estímulo, fique fazendo até chegar o serviço especializado. Até chegar. Eu só vou parar se essa pessoa retomar a consciência. Tá. O que é muito difícil de acontecer somente com as compressões. Mas então, por que eu faço isso? Porque eu garanto a circulação do sangue nos órgãos vitais. Sim. E isso provê a sobrevida para ela quando o serviço médico chegar. E aí sim. Com outros recursos. Com outros recursos. Tá. Importantíssimo, exatamente. E aí vou fazer o quanto for necessário. Não posso dobrar os braços. Então, braços sempre esticados. E com o peso do tronco, eu faço essa compressão. Tá. E tem um tempo certo? Isso. Como é que a gente marca esse passo? 100 a 120 batimentos por minuto. Aí a gente tem algumas músicas, né? Que tem exatamente essa mesma batida, né? Uhum. Mas enfim, 100 a 120. Tem uma música mesmo. Eu me lembro que uma vez a gente fez uma simulação lá no revista e a gente colocou uma música que era perfeita. Não é aquela do BG's? É. Stain Alive. Stain Alive. Que diz tudo, né, gente? A música já traz tudo, né? Ela tem exatamente esse batimento. Uhum. Então, a gente vai lembrar da musiquinha, né? Pode cantar mentalmente. Cantar mentalmente. Conseguir lembrar, né? Porque na hora do nervoso é difícil, né? E vou fazendo essas compressões até o serviço médico chegar. Não pá. Se eu tenho desfibrilador externo automático, que é o DEA, geralmente em academias, possui hospitais, grandes centros de aglomeração de pessoas, shopping centers, vai ter. Peço pra alguém pegar e vou posicionar. Ele é completamente explicativo. Eu vou seguir o que tá escrito, vou apertar o botãozinho e ele vai falar com a gente. O aparelho fala. E ele vai indicar o choque ou não. Aí, isso eu tenho, né? Se eu tiver em casa, dificilmente eu vou ter. Tá. E se a pessoa também souber manusear ou não? Ou isso é extremamente fácil? Não, ele é extremamente explicativo. É mesmo? Ele fala com você o que ele vai fazer, o que é pra você fazer, se é pra continuar as compressões, se é pra parar as compressões. Então, é um aparelho que também ajuda bastante. Que legal, que bom. Agora, se a pessoa cansar e tiver outras pessoas ali, tá no movimento e tudo mais, né? Porque imagino que, principalmente se for em grandes centros, o serviço de emergência demorar um pouquinho pra chegar. É interessante fazer um revezamento com outras pessoas que estejam ali? Sim, é interessante. A cada dois minutos, em tese, a gente deve trocar quem está fazendo as compressões. Porque é muito cansativo. Comecei a fazer aqui um pouquinho e já até deu uma suada. É muito cansativo e com o tempo você perde a eficácia. Então, por isso, a importância do revezamento. Essas compressões bem feitas, elas garantem uma pressão interna no abdômen da pessoa que vai prover o fluxo sanguíneo. Então, se eu não tiver eficácia, não adianta de nada fazer isso. Esse protocolo mudou, não foi? Esse protocolo, ele é atualizado a cada cinco anos. Então, a próxima atualização que a gente deve ter maior é em 2025. Ele é atualizado pela American Heart Association. Mas, assim, anualmente eles também vão soltando algumas coisinhas, se teve ou não uma mudança muito grande. Mas o mais atualizado é esse. Mas nós estamos falando pra uma pessoa leiga. Sim. Então, você pode, de repente, me perguntar, mas e as respirações? Não faço. É porque um tempo atrás tinha aquela história de soprar na boca da pessoa. Hoje não se preconiza mais isso. Trinta por dois. Trinta por dois. Para leigos, não. Tá. Eu vou fazer a respiração para profissionais com treinamento. E se eu tiver lá o ressuscitador manual, né? O que a gente chama de ambu. Se eu tiver, como fazer? Importante é o aspecto da segurança biológica. Então, um profissional, ele nunca vai fazer uma respiração boca a boca. Ou ele vai ter a pocket mask, ou ele vai ter o ressuscitador manual, que é aquele aparelhinho que a gente encaixa e fica apertando. Um balãozinho, né? Exatamente. Então, para um leigo, estou andando no shopping, uma pessoa caiu, não está respirando, lembra? Importante, respira ou não respira, só isso. Não verifico circulação, não verifico responsividade da pessoa. Respira ou não respira? Não respira. Ligo o 9-3, inicio de imediato as compressões. E peço aí o desfibrilador externo automático, o DEA. Tá certo. Olha, para as pessoas que acham que esse tipo de conhecimento não é interessante da gente ter, é sempre bom a gente saber o que fazer em todas as situações, porque tem algumas questões das pessoas que vão pensar, poxa, comigo não vai acontecer? Eu nunca vou precisar desse tipo de conhecimento? Informação é sempre a arma mais preciosa que a gente tem, como eu sempre digo. E olha só como os dados do Ministério da Saúde nos mostram uma realidade bem complicada com relação a esse tipo de acidente. Por exemplo, os acidentes ou lesões não intencionais são a principal causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos de idade, respondendo a 4,7 mil óbitos e 125 mil internações ao ano. É um índice alarmante de fato. Então, esse conhecimento que a gente está passando aqui, seja por um engasgo, seja por uma situação em que a gente vai estar próximo de uma criança e pode ajudá-la no primeiro momento, ou seja por um acidente que a criança de repente vai se envolver, é muito importante que a gente saiba o que fazer e mantenha a calma. Esse acho que é o primeiro ponto também, não é, Capitão? Mantenha a calma, ligar, ter o telefone em mãos do serviço de emergência, 193 é o Corpo de Bombeiros. Então, se você lembrar de ligar, o próprio atendente vai te auxiliar naquela situação. Ele é treinado para isso. Então, você vai falar o que está acontecendo, ele vai falar, olha, então você vai fazer a partir de agora sim. E nós temos inúmeros casos no qual o próprio atendente auxiliou a desengasgar uma criança e deu certo. E aí você ouve o choro da criança ali voltando a respirar e o choro da mãe também, posteriormente. É, o choro de alívio, né? Exatamente, é muito legal. Capitão, obrigada, viu? Obrigada por dividir esse conhecimento com a gente. A gente espera também poder ter ajudado, né, gente? Porque não estamos livres desse tipo de situação, desse tipo de acontecimento. Não é toa que chama acidente, né? Porque são coisas que acontecem sem que a gente espera, né? E é importante que a gente esteja aí preparado para passar por essas situações da melhor forma possível. Agradeço demais a sua presença aqui, mais uma vez. Eu que agradeço. E aí vou deixar também o arroba aqui do Corpo de Bombeiros, tá bom? Para você começar a seguir, porque imagino que lá vocês compartilham tantas outras informações importantes. Inúmeras informações de educação pública, como por exemplo essa, e também algumas curiosidades, ocorrências, treinamentos, entre outros. É verdade, então vamos lá. Arroba Corpo de Bombeiros da PMESP. Corpo de Bombeiros da PMESP. E em caso de emergência, sempre ligue 193. Capitão André Elias, obrigada, viu? Eu que agradeço. Feliz Natal para você e a todos da corporação, tá bom? A todo mundo. Tá bom. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.